Eu há muitos anos fiz com ele um filme de Ronaldo Lugo que ele dirigiu. Não houve assim uma ligação muito grande, porque eu apenas comparecia na hora das filmagens e ele muito ocupado e tal. Mas quando eu o vi dessa vez, fiquei muito feliz de ver um batalhador incansável como a Luz de Barros, que eu sei que fez muitos filmes, dirigiu muitos filmes mesmo, que continuou com o mesmo espírito de um cavaleiro, de um sujeito bom e amigo. Fiquei muito satisfeita. E a tua personagem, César? Eu fazia uma diretora de uma escola, de moças, uma diretora que vivia sempre com uma piteira enorme. Aliás, justifica, porque eu fumo demais. Mas esse pequeno papel teve uma repercussão muito grande, sabe? Eu até nem entendi. São Paulo, por exemplo, foi um sucesso aquilo. Aí as companhias todas começaram a me chamar. Era um chamado atrás do outro, que eu não dava conta de tanta coisa, porque eu era de rádio, eu tinha um contrato e tinha os minutos marcados, né? Mas assim mesmo, eu fiz muitos, muitos, muitos filmes mesmo. Continua até hoje. Continua até hoje. Fazendo televisão, cinema, às vezes teatro, shows, essas coisas, né? Mas eu que, a princípio, eu acho que todo artista tem pelo teatro um carinho muito grande, né? Porque o teatro é a proximidade do público, aquele calor humano que faz com que a gente se sinta muito cheio de si. Mas, graças a Deus, o destino me levou para o lado do cinema. E hoje eu já penso, porque eu acho o cinema uma coisa maravilhosa em termos de realizações e de promoção e tudo, não é verdade? Bem, esse reencontro com o Lulu de Barros me deu, assim, muita satisfação, sabe? Porque dentro daquelas transas todas do colégio, né? Eu agi de um modo todo cinematográfico mesmo, porque quando eu, no final, eu começo a dançar com a menina que já era o rapaz, mas que eu não sabia ainda, naturalmente, por um sexto sentido feminino, eu que sempre andei atrás de algum cavaleiro, o filme se reduz a isso, né? Eu acho interessante a história. O Lulu de Barros nos contou, aliás, que isso foi um fato acontecido na família dele. Você acha que o filme pode ter boa sedação comercial? Eu acho que sim, porque é uma história, assim, de um certo modo, ingênua, ingênua, sem dramaticidade, mas também sem fatos, assim, que choquem o público, sabe? Eu acredito que nos moldes em que Lulu de Barros imaginou essa fita, acredito que haja um grande público para ele. Mas não pertence à chamada linda por meu chanchado? Não, não mesmo, não mesmo, não mesmo. Apesar de eu ter logo me encantado com a cara do pai, do menino que chega e tal, e imediatamente dando uma daquela de assanhamento, mas não passa disso. Eu gostei do filme, eu gostei da história. E um pouquinho da tua carreira agora, de hoje? Ah, deve haver muitos com quem eu não trabalhei, mas eu trabalhei com muitos e com muitos bons diretores, sabe? Algum especial, assim, que você sonha de trabalhar? Não, não direi assim que tenha uma preferência. Eu dou muita importância ao meu trabalho. Eu sempre costumo dizer que eu não faço melhor porque não sei fazer, mas eu dou tudo de mim. Você sabe que há um grande engano, e na minha opinião é, dizem que não há papéis, há artistas. Mas eu não concordo com isso. Um cômico, por exemplo, vive da história, não é verdade? Vive daquilo que foi preparado para que ele alcance uma gargalhada geral. Agora, se o sujeito entra apenas para dizer boa tarde, por muito cômico que ele seja, não consegue fazer nada. É preciso que haja papéis também, não é? Você falaria assim sobre algum filme? Bom, eu, por exemplo, acho que De Vento em Popa foi um grande filme, onde eu fiz um papel que me agradou bastante. Você sabe que muitas vezes a gente faz uma coisa que não gosta de fazer, mas faz porque é profissional, porque necessita fazer, necessita trabalhar, necessita ganhar a vida, e também porque eu não acho que se deva escolher assim tanto, porque há ocasiões em que tudo se junta para que aquilo possa ser possível, não é verdade? E outras vezes, não. Então, de qualquer maneira, num pequeno ou num grande papel, eu procurei sempre dar tudo que podia. E alguma outra, se ele está caindo, alguma outra fita? Bom, várias outras, mas... O Homem do Sputnik. O filme que me lançou foi Petróleo é Nosso. Você teve algum papel aí? Não, um pequeníssimo papel. Eu nunca tinha visto nem um estudo de cinema. Me chamaram na televisão, me mandaram um carro me buscar, e eu fui, e quando pensei que estivesse saindo, já estava filmando. Perguntas. Quantos filmes você já fez até hoje, e qual o conselho que você daria a uma nova atriz? Bom, eu fiz, até agora, 95 filmes. O conselho que daria um conselho de amigo é o seguinte, que nós devemos pôr em tudo o que fazemos amor. Tudo aquilo que se faz com amor, eu acho que o público aceita também com amor. E eu costumo dizer sempre que faço uma entrevista, que pouco que sou, mas tudo que sou, eu devo ao público.